oi gente quero mostrar pra vocês como é que ficou o pédico aqui depois que ele foi descascado né eu tô aqui no segundo piso dá pra ver melhor depois nós vamos ali pra baixo pra dar uma olhada olha como é que está estourou todas as folhas algumas ramas acho que três ou quatro galhos que que não deram não abriram mas olha pra vocês verem que lindo estamos bem otimistas aqui vamos ver como é que vai ser esse ano na produção do cacuê ele é espantoso como a natureza é tremenda deus é tremendo olha só bom continuando aí o vídeo que a keiko já fez que ela filmou lá no segundo andar olha esse é o pédico aqui se você der uma olhada no nosso canal você vai ver que eu fiz um vídeo com a keiko aqui filmando quando nós estávamos rapando esse pé olha aí nós rapamos esse pédico aqui porque ele estava morto estava praticamente morto então olha a galhada que nós cortamos daqui né que estava seca rapamos já tá brotando já já firmou olha ajeitei a terra no pé dele coloquei adubo aí já cortei aquele galho que estava podre lá e ficou dois galhos um pra lá outro pra cá folha já saiu dá uma olhada já saiu muita folha né agora se vai sair fruto ou não a gente vai ver daqui uns meses tá eu tô colocando aqui esse é o segundo vídeo do caqui o terceiro vai ser com as flores e o quarto já com os caqui tá bom acompanha o nosso trabalho com o caqui um abraço e aí